E aí galera, eu sou o Exitino e estamos com mais um vídeo e hoje eu tô aqui com a minha irmã Carol E hoje a gente tá aqui pra mais um episódio da nossa série de Minecraft E hoje é o episódio mais especial da nossa série até agora Porque é o episódio de número 10 E finalmente vocês aí vão descobrir o que tem atrás daquela parede ali O que a gente escondeu né, por tantos episódios E que a gente demorou muito, mas muito mesmo pra poder construir E além disso rapaziada, a gente vai mostrar pra vocês também aquele prédio ali que a gente deu uma reformada Que é o prédio dos villagers e tem muita coisa nova Então já sabe, antes de começar o vídeo e de começar o episódio mais especial Já deixa aquele likezão aí pra gente, porque ajuda muito o canal E também faz o que Carol? Se inscreve aí embaixo pra você não perder mais nenhum vídeo Exatamente, porque tá tendo muito vídeo por aqui e a gente já tá no episódio 10 da nossa série Então mano, se você ainda não assistiu os outros, vai lá assistir Tem uma playlist no canal com todos os vídeos de Minecraft E agora sim, sem enrolação, bora começar esse episódio que eu tô muito ansioso Rapaziada, tem muita coisa que a gente tem que mostrar pra vocês Primeiro a gente tem que mostrar, obviamente mano, a casa dos villagers que a gente deu uma reformada Esse prédio aqui, não sei se vocês perceberam, mas a gente teve que reformar todos os andares É, a gente botou uns andares mais altos E rapaziada, vamos deixar pro final a parte que a gente vai mostrar pra vocês e o que tem ali atrás Porque mano, é muita coisa Como vocês tão vendo aqui, a gente prendeu todos os villagers que tavam lá, mano Naquela vila lá no fim do mundo Lá longe, mano Deu um trabado da... Boa bônica Fazer isso aqui, porque eles tem que vender carrinhos E mano, a gente já deu uma reformada aqui, ó O primeiro andar tá quase igual, a gente só botou bastante luz Fez um elevador pra ir pro segundo andar Muito chique O segundo andar a gente tinha feito, mano, com uma altura menor Esses villagers, não cala a boca, mano Vou desligar a voz deles Tá me irritando esses villagers Enfim, rapaziada, como vocês viram aqui, ó A gente aumentou um andar Ele tinha três e agora a gente botou quatro Pra poder, mano, poder pular e não bater a cabeça no teto Porque se bater a cabeça no teto, dá galo Enfim, rapaziada, aqui, ó Aqui a gente fez um furo Eu vou mostrar também, porque aqui a gente vai botar os villagers pra cima Então cada andar vai ser um villager específico Vai ser um setor de trabalho O primeiro andar vai ser, tipo, a recepção O segundo andar vai ser onde os villagers fazendeiros trabalham O terceiro andar vai ser onde, sei lá, os outros tipos de villagers trabalham Tem vários tipos, eu não sei se profissional Vamos mostrar, vamos mostrar o terceiro andar Aqui, ó Mas enfim, o segundo andar a gente deu uma reformada E o terceiro andar também, mano Mas eles tão bem parecidos com o segundo e o terceiro andar Porque não tem nada ainda, né, mano? E nesse episódio, rapaziada, a gente também vai mostrar pra vocês Uma nova construção que a Carol fez Que é basicamente um lugar que reproduz villager Pra gente poder ter villager infinito E não ter que ficar pegando de outras vilas, mano É esse criador aqui de villager Que eu não sei como funciona direito Mas a Carol sabe e ela vai explicar pra vocês Porque foi ela que construiu isso aqui Ela viu um tutorial na internet e construiu, então É assim, aqui tem a plantação e tem duas composteiras Aí dois villagers vão virar Fazem vir, por causa das duas composteiras E as outras duas Os outros dois villagers vai ser normal, entendeu? A gente fazia funcionar, né? Porque como não tem nenhum villager ali dentro ainda A gente vai ter que botar eles lá dentro Bora fazer o que a gente tem que fazer Vamos botar aqui, ó, os villagers no carrinho E beleza, mano O primeiro eu já vou mandar, ó Vamos empurrar ele aí, ó E ó, como que vai funcionar, rapaziada? A gente vai mandar um por um E a gente vai mandar quatro ali, ó Então o villager já virou fazendeiro aqui Ele já entrou nessa área virando fazendeiro Aí quando ele bate no cacto Ele cai ali já Vocês entenderam como funciona? O bagulho é sinistro, mano É muito bem pensar Beleza, empurra eles, ó Empurra eles, ó Um foi, um foi Eu vou mostrar pra vocês como é que funciona essa parada aqui Outro foi Quando ele bate no cacto Eles caem, ó Já tem três ali Quarto Ah, ele não caiu Vou empurrar Ah, não Vai fugir não Vai fugir não Não, ele fugiu Filho da mãe Você não caiu Você não caiu aí, tio Ele fugiu Vou sacrificar ele, então Se eu não voltar, bigão Vou ter que te apagar Meu Deus do céu Não, faz isso não Aqui, bag, aqui, bag Aqui, bag Pronto, já Vai bag Meu Deus do céu, bag Coincidentemente Ele fugiu, cara Não fui eu que matei, não Você é incompetente Você que fez o sistema mó ruim, tio Beleza, rapaziada Como a Carol foi embora Me largou aqui Ela é muito competente Não fez o sistema direito Eu vou ter que fazer sozinho o negócio Então vambora, velho Vou empurrar isso aqui pra lá Beleza, mano Eu vi seu teste pra lá Vai, por favor Cai certo, velho Não, não caiu Filho da mãe Caiu Caiu, caiu certo O cara ali caiu certo Beleza, rapaziada A Carol voltou aqui Ela já tá ali dentro Ela vai explicar pra vocês Como é que funciona aqui Esse sistema de recriar Vários villagers Inclusive, chega tão vindo Tem um bebê ali, ó Tem um bebezinho ali Acabou de nascer A gente, a Carol tava voltando Quando ele nasceu Enfim, mano Vai ser infinito E como é que funciona Esse aqui, Carol Tem dois fazendeiros aqui E dois que não tem profissão Aí esses dois que não tem profissão Vão querer ficar Enfim Nisso vai criar um bebê aldeão Ali, ó Ali, ó Ali, ó E tem uma vala Vocês podem ver que só o bebezinho Passa aqui Porque é uma vala Que o buraco é muito pequeno Então só quem é pequeno Consegue passar Os grandes não conseguem E aí ele vai vir aqui uma hora E vai cair E vai ser levado pela correnteza Que vai mostrar pra vocês aí Exatamente aqui embaixo E aí na hora que ele cair Ele vai cair ali naquele buraco Que vai ficar ali preso pra sempre Até a gente pegar ele de volta E aí sim A gente vai ter uma fazenda infinita De mini aldeões Você consegue empurrar ele aí rapidão? Olha aí, ó Eles estão criando aqui, ó Vai nascer Vai nascer Coração Não olha, tio Não olha, não olha Eles estão ficando constrangidos Eu nunca vi nascer, mano Só aparece Nasceu mais um Ah, não Ele entrou no meio da morruca ali Caiu, caiu, caiu Caiu no buraco Caiu no buraco Caiu, caiu Olha ali, ó Ele tá vindo aqui Vila de... Ele tá vindo Nossa, você demora, hein, parceiro Vem logo, cara A gente tem que dar nome pra ele, mano Acho que o primeiro tem que ser Pedro, velho Pedrinho Ele tá pequeno Pedrinho caiu Beleza, rapaziada Pedrinho tá ali armazenado E aí basicamente a gente tem que fazer um sistema Pra ele subir e voltar ali pro prédio, mano É assim que funciona A gente ainda não fez o sistema de volta Mas o sistema de produzir vários villagers A gente já fez Então, mano A gente tem villager infinito, mano Basicamente é isso E agora que tá dando de noite Eles vão dormir Por isso que tem várias camas E beleza, rapaziada Agora, mano Agora é a parte mais da hora do vídeo Chegou a hora mais esperada do vídeo A hora que vocês vão conhecer O que tem atrás dessa muralha de areia Que a gente construiu E ficou três episódios Construindo aqui atrás Lembrando, mano Que cada episódio A gente grava espaçada A gente não grava no mesmo dia Então são vários dias diferentes Pra poder construir O que a gente construiu ali atrás E, mano, ficou muito insano Bora lá dar uma dormida Rapidão No dia seguinte Beleza, rapaziada Já é outro dia Eu vou mostrar pra vocês O truque Que a gente vai usar Pra poder derrubar aquela muralha Inclusive, eu vou precisar de abóbora E de também uma etiqueta Beleza Beleza, rapaziada Agora chegou a hora Que a gente vai derrubar Essa parede gigantesca de areia Mas antes dela cair Vocês descobriram O que tem aqui atrás Desce aqui E deixa aquele like Porque esse momento chegou Depois de três episódios Construindo o que tá aqui atrás Então já sabe Deixa aquele likezão Se você ainda não deixou Porque vai ser muito insano E também já se inscreve no canal Pra não perder mais No episódio Da nossa série De Minecraft Rapaziada Bora começar aqui derrubando Pra derrubar essa parede Tem um velho truque Você tem que quebrar o bloco de areia E botar a tocha Logo em seguida Aí ó Todos os bloques Que vão caindo Vão cair E vão ser quebrados Pela tocha Então a gente vai fazer rapidão Isso aqui ó Vamos fazer rapidão E é um truque mano Muito simples Muito fácil pra derrubar Mano serve com cascalho Qualquer bloco que cai Olha isso mano Olha isso véi Esse aqui deu um bug aqui Mas ó Olha isso rapaziada Tá abrindo aqui a visão Vamos derrubar todos Rápido Eu não vou olhar pra cima Porque eu não quero que vocês vejam Antes da hora hein mano A gente vai ter areia infinita véi Nossa é mesmo Toda areia que a gente botou aqui mano Vai voltar pro nosso burst de novo Olha só isso mano Caiu tudo em 30 segundos rapaziada Mano muito insano Beleza rapaziada Finalmente toda areia caiu E olha só o que tem aqui mano Olha só o que tem aqui Pois apresento a nossa fazendinha No Minecraft rapaziada Ela ainda não tem nome mano Mas é a nossa fazenda A gente demorou muito pra construir isso aqui Rapaziada muito mesmo Porque teve que planificar todo esse terreno E aí teve que botar grama E olha só mano A nossa fazenda A gente construiu uma fonte aqui no meio Ficou bem insano E essa fonte aqui tem uma picareta Muito louca mano É o charme da nossa fazenda A galera vai entrar aqui na nossa fazenda Logo de cara Já vai vir a picaretona mano Tá muito insano Vamos começar aqui com o primeiro prédio Que é o estábulo mano Que é onde estão todos os nossos cavalos E a gente vai botar umas lamas aqui também Porque eu acho ele é muito da hora Daqui a gente até botou um dos cavalos esqueletos Que a gente achou Tem vários cavalos Tem os marronzinhos Tem os dois brancos Que a gente pegou ali Nos primeiros episódios lá Inclusive o prédio principal é esse mano Olha isso Aqui pra cá Como diz a placa A gente vai pros cavalos E dá pra entrar aqui Cada estábulo mano Dá pra acessar Entre cima né É muito maneiro Cada um Ele é interligado É muito maneiro isso Porque se a gente quiser botar todos os cavalos juntos A gente pode abrir as portinhas E deixa ele junto Mas por enquanto Tá separado por cor Esse segundo ainda era aqui Não tem absolutamente nada É mais pra decorar E a gente fez um prédio gigante Pra poder ficar bonito mano Ó Muito insano Exatamente E aqui no topo rapaziada É mano Basicamente aqui é a torre de observação A gente consegue ver nossa fazenda inteira Eu vou pôr daqui Nem ferrando que eu vou quebrar três pernas Beleza rapaziada A gente também cercou tudo isso aqui Pra não poder não entrar nenhum bicho E a gente meteu muita luz Pra não nascer nenhum bicho aqui dentro E matar nossos animais Eu acho que o bicho O zumbi não mata animal Mas enfim né mano A gente queria evitar A gente também fez mano As criações de Um lugar pra poder criar bicho mano Então aqui é o lugar que a gente cria vaca A gente tá reproduzindo muitas vacas aqui Como vocês tão vendo A gente também tem um lugar de galinha mano Olha isso velho Tem muito ovo Tem muito ovo Tem muito ovo mesmo Olha isso A gente tem um estoque de ovo já infinito quase E o da hora do ovo Que a gente pode tacar ó E de vez em quando nascem umas galinhas Quando a gente taca o ovo Aqui é de galinha E aqui rapaziada É a razão Do porquê que a gente é rico de lã mano Porque a gente tem muita Mas muita ovelha Muita ovelha mesmo Olha isso A gente já pegou muita lã Inclusive essa Essa tesoura aqui Tá prestes a quebrar Eu vou quebrar ela Pegando as lã dessas ovelhas aqui Já quebrou Já quebrou O bagulho é sinistro Agora pra eu sair daqui Ferrou velho Porque vai sair Três ovelhas junto comigo Saiu uma Saiu uma Tudo bem Deu uma desbotada né Chegando aqui mais pra frente Tem o nosso moinho de vento Que vocês já conhecem Do episódio De uns episódios anteriores Que a gente já tinha construído Ele fica bem na ponta Da nossa fazenda E olha o charme mano É o ar da graça Porque no final da fazenda Tem que ter um negócio bonito né Exatamente É um moinho de vento mano Se vocês ainda não viram Vou mostrar pra vocês Rapidão Primeiro eu vou mostrar de fora Ele é bem bonitinho mano Olha isso Ele é todo de lã A gente construiu ele E mano a lã dele A gente pegou das ovelhas ali Porque mano tem muita ovelha mano A gente procurou muita ovelha mano E olha isso Tem mais um andar E o terceiro andar Tem absolutamente nada É só decorativo Não tem muita função Moinho de vento no Minecraft Mas enfim mano É um ventilador gigante né E chegando aqui A gente também tem A nossa fazenda De porcos rapaziada O nosso criador de porcos A gente não matou nenhum ainda Mas eu vou Já vou começar aqui A chacina Amigos Eu quero carne E bom rapaziada Como vocês viram aqui É basicamente essa A nossa fazenda Eu acho que não tem mais espaço Pra construir nada Mas tá bem da hora mano Todos os animais Do Minecraft Tem aqui Todos os importantes né Os outros animais A gente pode botar Tipo em zoológico A gente pode construir um zoológico E colocar eles Porque tá faltando alguns ainda Mano Eu sei que tá faltando Jaguatirica Cachorro Cachorro Gato Exatamente Passarinho O nosso passarinho Tá ali no chão Faz uns 20 anos já Coitado deles A gente podia fazer umas árvores né É verdade E agora sim Vamos dormir de novo Que vai escurecer Escurecer é uma porcaria Ih rapaziada Eu tava pensando A gente não pode deixar A nossa fazenda Assim largada A gente tem que ter Um dono da fazenda Um animal que vai ser O líder de todos os animais Exatamente E a gente tem que botar também Um guardião Alguém que vai proteger Todos os animais da fazenda Então se nascer algum bicho Ou cair algum bicho No céu mano Ele proteger e matar esse bicho Antes que eles matem Os nossos animais Então a gente vai fazer Um golem Que vai ser obviamente O segurança Do nossa Da nossa fazendinha Então pode fazer ele aí Carol Bota aí a abóbora 3, 2, 1 e Pá Nasceu Nasceu o bichão rapaz Nasceu o nosso golem Fazenda A gente tem que dar um nome pra ele Que nome você quer dar pra ele Carol A gente tem que dar um nome da hora pra ele velho É eu vou dar o nome de Léo Stronda Porque mano Já virou Léo Stronda Quem não sabe quem é Léo Stronda Bota a foto aí a editora É um cara mano gigantesco É um cara gigante Mede eu e ele É exatamente É o Léo Stronda Vamos chamar ele de Léo Aí a gente chama Léo Stronda Meu não bate nele hein Porque senão vai ficar furioso Vocês estão ligados rapaziada Que eu tenho um histórico meio ruim Com esses bichos daqui né Um golem Mano esse golem Eu vou comprar treta com ele Vou dar um tapa nele só pra ver Bata ele Bata ele Bata ele Vou dar uns tapas nele só de leve Não Ele vai te matar Nossa Ele tá com raiva de você Ele vai te bater Agora Fugiu Vai embora Porra rapaziada Ele tá dando um passeiozão aqui Tranquilo Na dele De boa E deixa ele lá né Aproveitando aqui a vida dele De segurança Também tem que escolher Um dos animais aqui da fazenda Pra ser o líder O dono O responsável O cara que vai administrar A fazenda Que animal você acha que é mais esperto Pra administrar véi Eu acho que porco é burro Então porco não fazê Acho que porco é burro A vaca Eu não boto muita fé nas vacas Porque ó Elas tem melhor quantidade Elas não tem muita né Então elas não impõem muito respeito As galinhas As galinhas são muito pequenas Pra impor respeito no negócio É muito criança Muito imatura E eu acho que Como as ovelhas rapaziada Tá em maior quantidade aqui O negócio tá cabuloso Não tem nem espaço Pra elas não tirarem direito A gente tem que escolher uma delas Pra ser a líder da fazenda Abre o portão A primeira que sair vai ser a líder véi Faz a zona aí Saiu saiu Fecha 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 É ela É ela a escolhida É ela Muito obrigado Você é a escolhida A gente tem que dar um nome pra ela véi Tem que ser tipo nome de ovelha né Tipo Betina Ah Betina Betina ficou bom Betina ficou bom né O Claudio né Pode ser um nome normal também Não precisa ser um nome de ovelha véi Jeb 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 Mano Jeb é gringo né Eu acho bonito Jeb véi Jeb Jeb Ovelha Jeb Ovelha Você quer ser chamada de Jeb Ela falou que sim véi Ela balançou a cabeça Ela balançou a cabeça Eu juro Beleza rapaziada Bora dar aquela sonequinha de novo Em 3, 2, 1 E... Mais tarde Beleza rapaziada Agora sim Chegou a hora De a gente batizar o Léo Estronda E também mano A nossa ovelha ali O Jeb Estronda Léo Estronda Já tá pronto o Léo Estronda aqui Faz o Jeb também Léo Estronda Tá bem forte mano Tá tudo maiúsculo O bagulho tá É um pouco não né Pessoal mano A gente bota esse nome nele Ele vira o Léo Estronda mesmo Se não E esse aqui É o Jeb pra você ver Jeb Cadê o Léo Estronda Léo Estronda Ele tá aqui Tá dando um rolezão aqui ó Tá malhando aqui Tio aqui ó A gente tem que fazer uma academia Pra ele né Pá Batizado Léo Estronda Nasceu O guardião Da nossa fazenda Mano Léo Léo né É o cara que vai proteger os animais E agora O líder O líder tá ali mano O líder da fazenda A Thalita tá fazendo contato visual Com as outras fazendas Com as outras amigas dele Batiza 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 Vai bota logo tio E pups Pups Tchau Coloco Fica piscante mano Quando troca o nome de ovelha Fica piscante Olha que da hora velho Ela troca de cor velho É a ovelha da balada meu irmão A ovelha que pisca Beleza rapaziada Agora sim que a gente já criou aqui A nossa A líder Nossa que é isso velho Se me isolou É x1 é É a mesma Vem aqui que eu vou te encerrar Só vem cá Nada Vou lá Para 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 Tem repulsão a sua Vai velho Para 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 Corre 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 de mim Corre Tio Zé Eu vou morrer Nossa Isso acaba sendo ridículo Para 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 Vamos acabar o vídeo Você vai colher batata Quando você tá nervosa Tio Vai tio Vamos acabar o vídeo Vai tio Tá louco Você é idiota Você não quer acabar o vídeo Você estrogou a plantação Terminei então Não Esperando você Depois de muito bate boca Beleza rapaziada É isso aí o vídeo Espero que vocês tenham gostado Da nossa super fazenda Que a gente construiu aqui no Minecraft Tem o Léo Strão dali Tem o Jeb Que pisca de cor Tem vários animais Aqui na nossa fazenda Tá muito bonito Então se vocês gostaram Também na nossa fazenda Que deu bastante trabalho fazer Desce aqui Deixa aquele likezão pra gente Porque ajuda muito o canal Ajuda muito mesmo Também já se inscreve aí Pra não perder mais nenhum vídeo Rapaziada Porque vocês estão ligados Têm muito vídeo por aqui E a gente já tá no décimo episódio Da nossa série Então já sabe Se inscreve também Compartilha Se inscreve com seus amigos E tchau E até o próximo episódio E ooooo E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto